Olá vamos lá vamos ver quanto mais pazes tem eu espero que tem mais problemas a mulher não eu acho que a mulher não aguentou ter perdido a criança não Ah não olha eu vou mandar o número do meu do meu psiquiatra para esse grupo para quem fez esse jogo consolo e quem fez esse jogo vai vai é vou falar para o meu psiquiatra sobre com toda certeza eu apertei para pular ele não pulou eu lhe perguntei dá para pular e dá para pular e tá estranho ele tá pulando como se tivesse e ele tá com o momento é como se eu estivesse na lua E aí e vai que é para cá o que é que é que é melhor agora agora E aí E aí e puxar olha e aí e aí e aí e não agora 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 dá e aí E aí E aí tentando conectar ele nela oh meu Deus e a mano E aí E aí E aí E aí a memória lá mas eu não quero não tá bom já eu já tô triste só com isso aqui imagina que pegou memória e ela vai falar direto daqui e deu E aí e vamos lá chá como se ele tivesse e consertando o coração sabe e a depressão meu pai o cara vai vir para cá e para subir e para subir né e para subir né e para subir a topor que não é para dizer isso desculpa para subir para subir para subir sobe 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 ah eu posso descer depois para pegar a memória ali Ah tá entendi aí a memória vai vir eu não quero não tô bem tô bem já é o suficiente para me deixar deprê ah mamãe ah mamãe ah mamãe ah mamãe ah mamãe ah 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 o ladinho do cara e não teve um dia de paz E aí são eles deitados E aí E aí E aí E aí E aí mano eu não sei se é esse aqui mesmo é e aqui dá para poder popular não Não, não dá. Acho que ainda está muito longe. Tem mais coisa para fazer. Por favor, que ele não morra. Não, não dá. Pega, cara. Não. Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. Acho que ainda não dá para chegar lá. Já falei, minha noção 3D é muito ruim. Olha, tem mais coisa ali para a direita, está vendo? Então. Tem como eu pular? Como é que eu faço? Ou então... Morreu. Eu peguei a árvore errada. Agora que eu entendi. Aquela ali de baixo. Não é? Não é essa. É a outra. Ou então... Dá para fazer isso aqui, né? Pego, vou aqui. Aí eu vou... Vou descer... Não, caralho. E aí eu vou... Oh, meu Deus. Espera aí. É para cá. É para cá. É para cá. É para cá. Oh, meu Deus. Me deram body block. Pronto. Ai, agora acho que vai. Ai, 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 para. Aqui, ele aceita? Aceito. Ótimo. Puxa. É como se ele tivesse que recuperar as... Demorei com ela. Ai, que bom que salvou. Pô, está no sabonete, miado. Ai. Dá para pular aqui? Oh. Aí pula para cá. Não, 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 não. Agora pula. Aí vem para cá. Aqui, assim. Aí vem. Não dá? Dá. Mas aí, como é que eu vou fazer para subir? E tem que ser aqui, né? Ou não. Ué, como é que tem como eu pular? Parece que não. É para pular. É para pular. Olha, agora tu pode puxar, né? O palhaço. Isso está me lembrando, sabe o quê? Spiritfarer. Spiritfarer. Interessante que esse jogo se chama A Simple Story. De simple não tem nada. Nossa senhora. Nada de simple. Ah, eles dois se encontrando depois. Vamos lá. Mais uma fase. Não. Agora vai. Aqui é quando ele está passando de novo, né? É para a regia. Olha, eu vou te falar. Não estou curtindo muito. Redogar coisas que eu já joguei. Tão rapidamente. Sabe? Parece que não precisa desse... Remember. Tanto assim. Tanto assim. Tanto assim. Tanto assim. Mas a música é maravilhosa Nossa A música é do caralho Ah, um beijo Ah, ele tá ali com ela? Hum Ah Era pra chorar, gente? Mas vocês querem? Deve de mim? Mano, não aguento mais, não Que isso? Uma casa? Mano, vamos lá Vamos com calma, o que vocês querem? Eu não aguento mais aqueles bichos No escuro querendo me pegar Fala com a palhaçada Calma, um caseiro Eu posso estar errado Mas eles estão usando as estações Para demonstrar passagem de tempo Não somente De ano Mas de décadas Porque É muito comum nos Estados Unidos falarem que a primavera da vida É quando você tá no primor da idade, né? Aquela parte mais Você tem mais energia E se você for ver Aquela parte das abelhas Que ele tava Com ela Tinha muito mais tom de primavera-verão E agora a gente tá entrando no outono Provavelmente ele tá envelhecendo E por isso que o começo tinha um Q de inverno Ele já tinha morrido Ai Ele sabe o que tá vindo, né? Por isso que ele tá assim Eu é que não sei Falaram que esse jogo Parece tipo super ultra rápido Ô meu Deus Então Joguinho rapidinho Não sei o que Ai O inverno da vida dele Não tô gostando Não tô querendo Não tô a fim Ô amigo O que que houve? Fala pra mim Velho Falei pra vocês? É muito comum em literatura Você usar Uma Como se fosse uma comparação Do tempo De uma pessoa Com O passar dos Ah que legal Eu posso congelar? Acho que posso sim Eu tentei travar Ainda não deixou Pera Pera Agora sim Agora sim Ele congelou Eu não consigo subir Eu não consigo subir O que que tem ali em cima Mano Vocês tem noção Que o controle tá vibrando Igualzinho Tava vibrando com Com os bichos É porque ele tá Congerando Mano Pelo amor de Deus Tudo bem que você tá velho Mano Mas pelo amor de Deus Não façam isso Com controles De um jogo Isso frustra Mais do que ajuda Vai congelar de novo? Você não faleceu não né? Me pariu Ai meu Deus Ai mano Bora 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 Porque seria um jogo rápido Bote bola Jogo rápido Mano Para de pular Bora 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 Oh meu Deus Olha É um estresse Ele tá Batimento cardíaco Bora Bora Que você vai morrer Ele morreu Como é que eu vou fazer? Não dá gente Ele não tem Ele não tem velocidade Ele vai muito devagar Bom Posso ser um pouquinho ridículo Ele faleceu? Não Não faleceu Posso ser um pouco ridículo E falar que Tem a ver com a velhice Né? Ele tá parecendo muito mais lento Do que o normal Assim Ele está Mano Ô velho Cara Porra Que frustrante Eu tô querendo Eu quero ver O que vai acontecer Eu sei Mas eu tenho Plena certeza Que ele vai Perder a esposa E vai morrer sozinho Igual tava no começo do jogo Ele foi Queimado Igual eles fazem Né? Desce tio Tá maluco? Pronto É Bom Obrigado Isso Comida É ele E ela Ok Ó Ele já tá Bem mais barbudo Ele já tá aparecendo agora Ah Eles envelhecendo sem filho Compreensível Né? Porque ela Ela deve Ficar tão Tão Destruída Gente Eu ouvi Lobo Eu ouvi Lobo Não gostei Diz Não gostei Nenhum Volta 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 Esquenta Se esquenta Se esquenta Agora vamos lá Vou aumentar isso aqui Para ele não falecer E agora diminuir Para ele esquentar Vou aumentar isso aqui O coração dele já tá batendo No controle Ah Meu Deus do céu Aqui para ele não falecer Quando cair Ô meu filho Eu achei que se ele tivesse falecido Eu ia falar Não é possível Velho maluco Bem caduco Esse aqui Vai poder Uh Não for Oh meu Deus Levanta Pelo amor Pelo amor Pelo amor De Deus Ok 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 Vamos lá Nossa Ele já tá batendo Ele consegue Vai 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 Gostei daquilo Não Já tô até vendo ali um caminho Que provavelmente é congerado Não Não gostei Não me diverti Vai patinar Mas é claro que vai patinar E o jogo Que não tem o porcaria do controle fino Me bota a porcaria de uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou me estressar não Parecer que é pra pular pra cá Né Parem de uivar Não morreu não né Tem que ser esse aqui Por causa da Da Deve Pofa Agora que eu consigo andar Ok Mano Que loucura Olha isso Bora 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 Quero nem saber se esse aqui é o lugar certo Tem o Boivano Quero nem saber se esse é o lugar certo Tá nem aí Tá difícil de enxergar E o boneco Vou fazer E eu não vou conseguir pular Aqui não Tô muito longe aí E o coração dele tá batendo Não vai dar certo Eu acho que eu vou morrer Não Eu poderia ter feito isso aqui Putz Querida E se Dessa porcaria Desse Poder Olha Olha como é que venta mano Acho que deixar assim é pior Porque parece que Não tá ventando tanto né Aí aqui Parece que o vento é mais forte Aí ele já Já vai de base Mais rápido Não sei Posso estar mentindo Posso estar errôneo Vamos lá Você consegue tio Coração dele batendo Mano Vai ter que ficar assim mesmo Tá E vamos que vamos Mano Eu super acho que essa porra Desse Desse vento é mais forte Do que o outro Ele vai morrer mais rápido O coração dele já tá batendo No controle Mas se não deixar assim Ele não consegue nada Foi Se tirar Olha Ele diminuiu demais Olha Tem um lado esquerdo E um lado direito Vamos lá Aham Aqui Não dá nem pra ver mano Não, 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 não Não Ok Tem que ir pra cá Tem nada Além de morrer Claro Ok Não Tem sim Tem coisa ali Pera Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui tá bom já né Ahn Olha ali Diminui Diminui Aumentar Ô Vamos lá Ô meu pai Ô meu Deus Nervoso Tá Vamos lá Vamos lá Aumentar E depois diminuir Olha o jeito Ele não tá tendo tração Nenhuma Pra poder pular Em nada Ai Ai Agora 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 acho que vai Vamos lá Amigo O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Amigo Pelo amor de Deus Quando começa a ficar preto Tudo escuro assim Então ele tá nervoso Porra Ela vai falecer Não tô gostando Tá escuro demais Progogo Vamos lá Você e essa mania de escuridão Eu nunca vi esse homem tão focado E tem escuridão No meu coração E ó Aqui deixando assim alto Ele não consegue se mover É água É água Eu não vi que era O que que eu faço então O controle tá vibrando já Tá Só pra avisar Só pra avisar Que esse cara já está morrendo Ele não consegue andar Quando tá daquele jeito Ah tá Não Já sei o que é pra fazer Volta 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 Pelo amor de Deus Pode apagar Pode apagar O coração dele já Chega perto de fogo É pra eu entrar Naquela árvore E passar O tempo Daí eu vou conseguir subir Olha Vou te falar Que complicadíssimo Isso aqui Eles fizeram De uma forma Que você Olha Tão de novo ali Tão de novo ali É claro que tão de novo ali Eu estou De saco Cheio Meu Deus Esse cara não tem Um minuto de paz Tá Vamos lá Eu não consigo pular Eu não consigo pular Eu não consigo pular É ele ali Ah não Não Ai meu Deus Cabe esse jogo logo Cabe esse jogo Caralho Mano Cara Não tem um minuto De paz Cara Como é que pode Meu Deus Eu não consigo pular Ah Ah Tá voltando, calma aí Onde você tá indo? Como é que eu vou fazer? Ah, eu tô com medo de ir pra ali Mas parece que eu tô com a própria iluminação Muito bom Amiga, eu não consigo ver Ah tá, obrigado amiga Pra você iluminar mesmo, vai, ilumina Ilumina direito esse cara aí Ilumina, aqui é água Volta Espera, vai pra eu parar ela Vai, ilumina Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, tchau. Mano. Mano. Isso dá para subir ali? É para subir aqui? É para subir aqui. Agora? Ah, tá. Nossa. A direita? Parece ser. Ou não. Ou não. Não, não é para cá não. Meu Deus do céu. Assim. Eu estou muito focado na história. Mas a parte de. De jogabilidade. Eu acho que eles focaram demais na habilidade da pessoa. Porque está foda. Vamos lá. Vamos lá. Tá complicado. Bora. Vamos lá. Não, não, não. Pronto. Tudo que eu não queria. Tudo que eu não precisava. Agora, né? Eu estou concentradíssimo. Estradíssimo para não morrer. Também eu estou com medo de voltar aqueles troços lá do. Eles bichos. Mas acho que não volta não. Eu acho que não vai voltar. Para a direita. Porque ele está sendo salvo pela esposa. Meu bem, como assim? Está vendo? Olha a merda que você fez. Minha direita, cara. Apertei para pular. Apertei para pular. Apertei para pular. Apertei para pular. Apertei para cá. Olha isso. Qual é? Olha isso. Olha isso. Ah, aliás. Não. Ah! Ah! E aí é ficando me calha as me calhas me calha Vai pra cá, né? Parece... Vamos lá Ah, eu tô vendo ali que tem memória, não quero não Pra pintar a interpretação, não quero não Amigo, acho que é pra pular, né? Mas como? Como que eu vou subir? Não tem como subir não, amigo Vai, não, ele tá ficando sem luz, ele tá ficando sem luz Não tem como subir não Olha, Alessio Não entendi Pra subir? Não, não Amada, o que eu vou fazer? Você tá me dando... Me dando sinais confusos Eu não tenho como pular Tenho? Não Não Volta, 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 volta Eu não tenho nem o que eu vou fazer O que eu vou fazer, caralho? Vai, vai pois... Vai... Vai... Vai, vai... Vai, vai... tá bom mano eu não tô entendendo mais nada mais e assim tá ok ah moha Alia. Alia. o meu Deus do céu tô tão tão estressado vamos passar esse jogo espera Vai para a dívida. Onde você está me levando? Não é para ir para lá, não. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está uma ventania do cacete no meu ouvido. Não vou pegar porcaria de memória nenhuma, não. Amor, caceta. Vai chorar? Não quero. Não quero. Não quero. É o menino direito, minha senhora. Pelo amor de Deus, você gosta de me zoar, não é? É popular? Como é que faz? É popular. Está fazendo um barulho de vento. Eu sei, mas é um barulho de vento. Mas, por isso, você percebe? Mãe não me engr合ui. Você quer? Mãe não me engrά. Tem inspiration voastrofy modaplicar. Maria하신 pero você é um suech as minhas, então é uma coisa cookメida. Mãe não me engr Möglich. Não E a senhora para de ficar sussurrando no meu ouvido por favor andar nervoso É para andar? Não, ele está sozinho Que esperança Agora é o último, né? Parece ser Amigo do céu, tinham falado que esse jogo era 30 a 40 minutos Ah Fala, velhinha Ah 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 Ai, querido? Meu Deus do céu Ah, tá Com os nossos entes queridos, tá bom Muito obrigado Me fazer entrar em pânico Me fazer chorar São as memórias Eu não peguei todas Olha, tem gente escrevendo em espanhol Tem gente escrevendo em francês Tem como pular? Tem como pular? Pelo amor de Deus Tá bom não Não tem como pular Ai, meu Deus do céu Eles fazendo de qualquer jeito a gente querer chorar Qualquer jeito Eles estão mostrando todas as memórias Eles estão mostrando todas as memórias Pô, mas se forem mostrar todas Eu ficava muito bom, né? Não dá para pular Eles não me deixam Não dá para pular Ouô? Não dá para pular Oi, gente. Vou dar uma cortada aqui, rapidinho, esperando ele acabar, peraí. Acho que agora foi. Demorou. Obrigado por jogar. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Misericórdia. É, Antônio de Deus. É, Piccolo Studios. Dicione qualquer botão para iniciar. Continuar? Não, muito obrigado. Tô bem. Tá? Chega. Já chorei, me estressei. Achei que ia ser um jogo rapidinho, bonitinho. Fiquei com depressão depois. Quase. Não, é... Ah, sei lá, cara. Bom. Até a próxima, galera. Preferência com um joguinho mais alto astral, porque tá complicado essa situação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.